Sinais Oh igreja Por que não ora O Senhor a cada instante Pois brevemente Jesus vem buscar O seu Ele só leva Quem estiver vigilante O responsável pela palavra De Deus Doutrina santa É que eles devem dar Mas se falarem duramente Na igreja Tem muitos crentes Que ali não quer voltar Oh igreja Por que não ora O Senhor a cada instante Pois brevemente Jesus vem buscar o seu Ele só leva Quem estiver vigilante Jesus disse que um dia vai voltar Assim afirma a Sagrada Escritura A profecia Está falando Na igreja Que o evangelho Chama toda criatura Oh igreja Por que não ora O Senhor a cada instante Pois brevemente Jesus vem buscar O seu Ele só leva Quem estiver vigilante O sangue O sangue O sangue O sangue Legenda Adriana Zanotto